A forte colisão entre os dois veículos aconteceu no final da tarde desta quinta-feira, por volta das 17h, entre as ruas Xingu e Genuíno Piacentini, área central da cidade de Pato Branco. Neste acidente de trânsito, envolveram-se dois veículos Gol, ambos ocupados apenas pelos condutores. Eles foram atendidos por profissionais de socorro do SEAT, do Corpo de Bombeiros e SAMU. As duas pessoas sofreram ferimentos e foram encaminhados para a casa hospitalar. Moradores que moram aqui próximo reclamam pela falta de dispositivo de segurança que faz com que veículos diminuam a velocidade, embora, muito bem sinalizado, os acidentes seguem acontecendo. Faz 17 anos que eu moro aí, sempre está dando acidente. Já fizemos um pedido para fazer alguma coisa, uma lombada, um semáforo, sei lá. Esses dias, faz uns meses, já morreu uma toqueira aí também. Agentes do Depatran controlaram o trânsito durante atendimento das vítimas do acidente e remoção dos veículos envolvidos. Polícia Militar registrou ocorrência.